Fala, nerdaiada! Bem-vindos à continuação do vídeo dos guerreiros folclóricos. Este vídeo daqui vai falar um pouco da parte antropológica e histórica do jogo e também da nossa própria história brasileira. Vocês agora vão ver um pouquinho sobre Daniel e o Mog Mestre. O livro, mais ou menos, ele acontece historicamente no tempo da Terra, mais ou menos em 1530. Mais ou menos nessa fase. Então é a época que já está começando a ter briga entre os índios e portugueses, os portugueses tentando enganar os índios, matar, botar força ao trabalho. O guerreiro folclórico está buscando pegar toda a cultura nacional, todas as lendas da cultura nacional. Não de vez, é claro, vai ser trabalhado aos poucos, mas o foco não é regionalista, o foco é nacional. A gente analisa a lenda, vê do ponto de interesse da trama, se ela encaixa legal na trama, se ela tem um elemento interessante para ser trabalhado, traz um plot legal para ser trabalhado na trama. E aí a gente arranja uma forma de costurar, de incluir ela, ou como um background, ou como um plot mesmo do personagem ou dos personagens, que vai interferir na história. Às vezes vem como um comentário, às vezes vem como um personagem. Inicialmente a gente segue alguns autores baianos mesmo, busca um pouco de história da Bahia, começa a se integrar nessa questão. E a gente foi buscando autores que eram especializados em lendas. E chegamos à figura do Luiz da Câmara Cascudo. Daí, em cima disso, a gente começou a construir um pouco da história. Então a gente tem necessidade de deixar não só a questão do imaginário, a criação, o lúdico, mas com elementos reais. É importante que tenha esses dois elementos misturados. Então fizemos o seguinte, pegamos realmente a parte histórica de descobrimento, a questão dos espanhóis, portugueses, a relação, como eles chegaram. A gente coloca tudo isso dentro do projeto, para que tenha um pouquinho dessa veracidade também. O que acaba sendo, tem uma função educacional também. Não só de diversão, mas essa função educacional vai ser importante. Porque, como eu gostaria que isso fosse divulgado lá fora. Que quebrasse um pouquinho dessa cultura de futebol, carnaval, coisas do tipo, e trazer um pouquinho dessa nossa cultura. A gente tem riqueza cultural para se mostrar. Mas, infelizmente, a gente, de certa forma, não expande tanto isso. E, através do game, eu acho que seria o momento ideal. Então, você, ao ter acesso ao game, você vai conseguir elencar esses elementos. Tanto do lúdico da história, quanto do real. Então você vai poder atrelar isso. Em lendas nórdicas, de outros locais afora, geralmente os deuses, os guerreiros, eles têm essa característica também. Então a gente pensou, por que não também manter isso para a nossa cultura? Por que que, sei lá, o índio teria que ser um pouquinho mais franzino e fraco, entendeu? Então a gente tentou manter esse padrão. Como ele não é um índio simples, entendeu? Ele tem outros elementos que o tornam daquele jeito. Então, fisicamente, ele é mais forte, né? Ele tem essa capacidade, velocidade e habilidade. A gente tentou enquadrar ele também nesse perfil. Já que ele é um herói, a gente enquadrou ele nesse perfil de outras culturas também. De ter aquela coisa, né, meio que sobrenatural. Então a gente acabou mantendo esse padrão mesmo. Fugiu um pouquinho do que a gente está acostumado a ver. Mas como é o game, aí já entra o lúdico, entendeu? A gente colocou o lúdico, pelo menos, nessa parte física. A gente pega os autores, lê e estuda as lendas. Compara, porque tem lendas que têm outros, digamos, outros significados, né? Cada um tem uma história. Então a gente pega esse conjunto e tenta colocar de forma que funcione na cabeça do escritor. A gente visualiza o cenário e eu levo a ideia para o escritor. Ele também tem essa importância, né? Ele tem a ideia e eu apenas trago, de certa forma, os elementos históricos. Olha, em 1600 funcionava desta forma. Esse era o contexto histórico. Em cima disso, ele vai pegar a parte do lúdico, da criação, o imaginário dele, e tentar encaixar também. A gente está fazendo justamente esse apanhado de ideias. Às vezes aproveita, por exemplo, um machado, um item, o nome de um artefato, o nome de uma criatura. E costura essas histórias todas dentro do mesmo romance. Não necessariamente pode entrar no livro, não necessariamente vai entrar no jogo. É sempre uma coisa que a gente está trabalhando com background e costura de conteúdo. Sem também se estender demais no processo e perder o foco que são as lendas nacionais. Que não necessariamente são indígenas. A Laboa não é uma índia, ela é uma alemã. Ela é loura dos olhos azuis. Então, tem algo da cultura europeia. Vão entrando culturas diferentes que a gente vai misturando. O próprio saci africanizado, que é o saci negro, que ele tem uma parte na origem na África, uma parte indígena, uma parte europeia. E como que não pensar nessa mistura se nós brasileiros, na origem, somos mistura de vários portos. Os guerreiros folclóricos, a fase na terra, é uma fase que os negros, os africanos, eles ainda não chegaram no Brasil. Baseado nisso, e baseado na quantidade de elementos que a gente tem trabalhado, tanto da mitologia indígena, das lendas indígenas, como do nosso folclore, colocar e incrementar muita coisa africana agora, vai tirar o foco da história. Ainda não se encaixa na história, porque justamente, historicamente, ainda os negros ainda não haviam chegado no Brasil em 1530, 1540. O africano chegou mais ou menos em 1600 e pouco. Então, como que ainda eu poderia incrementar muito a cultura africana na nossa mitologia, no nosso folclore, se ainda os negros não tinham chegado aqui para incorporar? Então, seria um pouco até desonesto a gente estar trabalhando dessa forma assim, só botar por botar para ser politicamente correto. Não é uma questão de ser politicamente correto ou de desconsiderar a cultura africana, mas muito pelo contrário, é de respeitar o momento que ela entra, historicamente, na nossa cultura. A representação do negro já entra com o saci. Ele é um dos personagens, ou ele é, para mim, o personagem mais complexo das nossas lendas, com quem a gente está trabalhando no momento. E imagino que com o que a gente vai trabalhar. O saci, ele pode representar muito a nossa sombra, para aquilo que a gente renega, que a gente teme olhar em si, o nosso lado trapaceiro. Vamos pensar na nossa história, quem colonizou o Brasil, quem veio matar índio aqui, como é que foi, como é que nossas colônias se formaram, como é que o nosso povo pensa. Será que isso não está na nossa sombra? Será que isso não está no nosso lado, que a gente não gosta de olhar? Que é a sombra, que é o que está oculto na escuridão. E o que a gente mostra para fora é um povo cordial. Mas, quando a gente parar para pensar no que a gente também tem de ruim, no que a gente não gosta de reconhecer em nós, será que o brasileiro também não tem fama de trapaceiro? Não tem fama de traquina? Não tem fama de Loki aqui e ali? Será? Não sei. Mas é uma coisa a se pensar. Por que não ele é um personagem que pode falar de nós? Eu imagino que sim. Toda a história de um povo fala sobre aquele povo. É muito difícil você achar um branco puro no Brasil, um negro puro no Brasil, um índio puro, você ainda acha. Mas é mais difícil que não tenha sofrido essa influência de outras culturas. O próprio Tupã é uma criação da igreja católica. Tupã não existia entre os índios. Foram os colonizadores, os cristãos, que trouxeram Tupã, que personificaram o trovão para colonizar os índios, para trazer a ideia de Jeová, do deus cristão, para eles. Jurupari era o deus deles. E Jurupari depois foi demonizado. Então, o que é mesmo de Portugal? O que é do índio? Mas, ao mesmo tempo, quando Portugal trouxe e construiu a nossa história em cima disso, isso passou a ser brasileiro também. Então, a gente recriminar esse lado, eu imagino que a gente precisa dar uma olhada mais cuidado. E é isso que Joy e a Yuni que estão fazendo, e é isso que o início seduziu muito no projeto, é dar uma olhada mais justa para esse nosso processo, dar um valor maior a esse nosso processo, que é um processo próprio brasileiro, é um processo próprio nacional. Não tem nada que diga, ah, nós somos copos. Sim, mas isso é o que nos caracteriza enquanto brasileiros. Não tem como negar. E é isso aí, pessoal. Fiquem atentos, porque ainda vão sair mais vidas dos Guerreiros Folclóricos. Além também que Mog Mestre está lançando o romance Guerreiros Folclóricos. E se você gosta do projeto e quer acompanhar mais, vai na página dos Guerreiros Folclóricos, você também pode ajudar, dando uma contribuição para realmente fazer esse projeto e ir para frente. E, claro, não se esqueça de curtir o canal, se inscrever e ficar atento, porque mais notícias vão sair por aqui. E, claro, não se esqueça de curtir o canal, E, claro, não se esqueça de curtir o canal. E, claro, não se esqueça de curtir o canal. E, claro, não se esqueça de curtir o canal. E, claro, não se esqueça de curtir o canal. E, claro, não se esqueça de curtir o canal. E, claro, não se esqueça de curtir o canal. E, claro, não se esqueça de curtir o canal. E, claro, não se esqueça de curtir o canal.